Olá, vamos para mais uma aula de Geografia, eu espero que vocês estejam bem, certo? Peguem o caderno 2 e abram na página 20 de Geografia, certo? De Geografia, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre bairro, apesar que Neópolis, Ilha das Flores, nós não temos nossa cidade divididas em bairros, nós temos o que? Divididas somente em ruas, não é? Então, como nós não temos a nossa cidade dividida em bairros, nós vamos trabalhar como ruas, certo? Mas a gente precisa entender o que seja um bairro, então vamos lá. Vocês estão vendo aí, no livro de vocês, essa imagem quando abrimos o livro, página 20 e 21, não é isso? Ótimo! Nós estamos vendo o que? Várias casas, não é? Então, aí tem. Com os colegas, descrevo algumas características do bairro apresentado na fotografia. O outro ponto, o bairro da imagem é parecido com o bairro onde você mora, como nós não temos bairro, nós vamos responder por ruas, certo? Então, o que acontece? Do que você mais gostou no bairro apresentado na fotografia? Se pudesse, o que pediria para colocarem em seu bairro? No caso, dessa imagem que vocês estão vendo, o que você gostaria que tivesse na rua que você mora, certo? Então, aqui veja a quantidade, não é? A gente viu a imagem que temos o que? Várias casas, não é? Que não é só uma rua, não é isso? Então, vamos para a página 22, certo? Bairro onde moro. Yuri mora em um bairro na cidade de São Paulo. Veja como ele descreve o bairro onde mora. Quando for para você descrever onde você mora, você vai descrever a sua rua, certo? Porque nós vamos estar entendendo o que é a rua onde você mora. Porque aqui nós estamos trabalhando o quê? O bairro onde Yuri mora. Então, ele diz o quê? Olá, eu sou Yuri. A minha moradia fica no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. O bairro onde fica a minha moradia tem vários estabelecimentos, comerciais e hospitais. As calçadas são estreitas e não há muitas árvores. O bairro recebeu muitos moradores vindo do Japão. Então, aqui existem muitas marcas da cultura japonesa, como os postes de iluminação, nas ruas e as construções. Se vocês observarem aí embaixo, nós temos duas imagens, certo? Aí, ele ainda fala, recebemos pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo que vêm aos restaurantes tradicionais de comida japonesa. Cumpram produtos típicos do Japão e também participam das festas da cultura japonesa. Aqui, existem várias pessoas japonesas, mas também existem pessoas de outras origens. É importante respeitar as diferenças para vivermos melhor em nosso dia a dia, certo? Então, quer dizer que a cidade de São Paulo, ela recebe pessoas de todo o Brasil, não é? E também do mundo, não é? Que no caso, os japoneses já vêm de onde? De um outro país, não é isso? Então, aqui abaixo, vocês têm duas imagens. Uma, esse bairro que o Urimora, de 2008, não é? Que é a celebração do ano chinês no bairro da Liberdade. E a outra é de 2016. Se vocês observaram, nós temos aí o quê? Já a diferença do ano de 2008 para o ano de 2016. Houve mudança no bairro? Houve, certo? Então, vamos lá. No jogo rápido, tem assim, escreva quatro características do bairro onde está a sua moradia. Então, você vai escrever quatro características da rua que você mora. Combinado assim? Ótimo! Aí diz... Você já participou de alguma festa que apresenta a tradição dos moradores de algum bairro? Se você já participou, escreva onde foi e qual foi a festa. Se não, você gostaria de participar? Por quê? Porque, assim, lugares que estão divididos em bairros, tem bairros que têm uma comemoração de um santo. Ou já é uma tradição das pessoas que moram naquele bairro de fazer aquela festa. Certo? Como também tem ruas. Como no caso, tem ruas que são chamadas de Rua Santo Antônio. Então, no dia de Santo Antônio, geralmente aquelas pessoas que moram naquela rua fazem alguma comemoração. Ah, mora na Rua São João. Fazem a comemoração daquele dia daquele santo. Não é? São Pedro. E outros e outras comemorações de acordo com o nome da rua. Como em aulas passadas, nós falamos o quê? Que toda rua tem sua história. Então, como estamos falando em bairro e nossa cidade é dividida em ruas, você vai falar sobre a sua rua. Não é? Então, vamos lá. Continuando ainda na página 23. Cultura no bairro. Vamos ver? Os bairros normalmente demonstram as características de seus moradores. Então, aquele bairro tem a cultura. Como a gente diz, a imagem dos moradores. Certo? Ah, quem faz a vizinhança somos nós. Então, assim é aquele bairro. Vai de acordo com os moradores. Não é? A cultura, as características dos moradores. Em nosso país, existem muitas pessoas que vieram de outros lugares. E que fundaram bairros que lembram seus países, seus estados, ou mesmo grupos culturalmente coesos, como comunidades negras e indígenas. Ou algo que existe nos lugares de origem, mantendo características marcantes da cultura desses povos. Essas características podem ser observadas nos tipos de construções, na arquitetura, dos estabelecimentos comerciais, nos restaurantes, nas próprias pessoas e nas festas tradicionais. Conheça a seguir, lugares que foram influenciados por povos vindo de outros países e que mantiveram características dos países de origem. Vocês sabem que estamos em geografia, mas vamos falar um pouco da história do Brasil. Como vocês sabem que aqui no Brasil, há uma mistura de raças, de etnias. Então, vieram muitos povos, além dos portugueses, vieram holandeses, quem mais? Os africanos e muitos outros povos que vieram com a chegada dos portugueses que tomaram posse das terras brasileiras. Então, o que acontece? Tem lugares aqui no nosso Brasil que as pessoas que vieram de outro país, eles continuaram com o que? Com as suas origens, com as suas características dos países que saíram para vir para o Brasil. Nós temos aqui o exemplo de Pomerode. Pomerode, observem aí a imagem A, Pomerode é um município do estado de Santa Catarina, não é? Que assim, muitas pessoas, tanto de Neópolis como outros lugares aqui da região, foram trabalhar em Santa Catarina. Ah, vai para onde? Vou para Santa Catarina. Então, Pomerode é um município do estado de Santa Catarina, no Brasil. É conhecido por ser a cidade mais alemã do Brasil. Se vocês conhecem alguém que foi embora e que mora nesse lugar, que é da imagem A, observem os tipos de casa. Se vocês pesquisarem ou verem fotos de alguém que mora nesse lugar, vocês vão observar o modelo de casa. E a maioria dessas pessoas que moram lá, elas vieram de onde? Da Alemanha. A maioria são o que? Os povos brancos. Já na Bahia, aqui na Bahia, o que acontece? A maioria são de pessoas da pele negra, que nós não podemos falar pele negra, não é? Que se falar, diz que é racismo, nós temos que dizer que é o quê? Afrodescendente. Então, já vem dos africanos. Então, esse lugar da imagem A, que é Pomerode, tem o quê? Pessoas que continuaram com as suas origens dos seus países. Já na figura B, nós temos o quê? Recife. Recife é um município do estado de Pernambuco, no Brasil. Sua arquitetura é marcada pela influência holandesa. Veja, aqui em Recife já vem o quê? Os holandeses. Observe vocês aí, a imagem no livro de vocês, a imagem das casas. Veja, a diferença de Santa Catarina para Recife. Veja o modelo. Então, eles continuaram o quê? Com as suas características, não é? Dos seus países de origem. Observem. Observaram? Ótimo. Viram que tem diferença, não é? Ótimo. Vamos agora para a página 24, certo? Na página 24, nós temos... É verdade? Vamos ver o quê? Os bairros são compostos apenas de casas e apartamentos? Não. Se nós temos... Lojas, farmácias, ali é um bairro também? É. Só que é um bairro que tem mais casas do quê? Comerciais do quê? Residenciais. Então, é verdade que os bairros são compostos apenas de casas e apartamentos? Não. É mentira. Espaços comerciais também faz parte de um bairro. Quem anda muito em Aracaju? Quem viaja para Aracaju, para Maceió? Ah, qual é o endereço que você vai? Ah, no caso de Aracaju, vou para o bairro Farolândia. Vou para o bairro Orlando Dantas. Então, em Aracaju já é dividido, né? Que é uma capital, já está dividido em bairros. Como no caso também em Maceió, quem viaja muito para lá, também está dividido em bairros. Por quê? Porque é uma capital. Certo? Penedo. Penedo tem os bairros. É uma cidade que está dividida já em bairros. Mas a nossa ainda não. Quem sabe, né? Breve é dividido. Então, como você ajuda a cuidar do seu bairro? Aí eu pergunto, como você ajuda a cuidar da sua rua? É importante que nós, como moradores do bairro, tenhamos cuidado com o local onde moramos. Não jogando resíduos sólidos. Que é o quê? Todo material, substância ou objetos descartados. Nas ruas, nas calçadas, nos terrenos vazios e nas praças. E dizendo às pessoas para não fazerem isso. Não é? Então, conheça a seguir a transformação que ocorreu em um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Realizada pelos moradores. Então, vamos ouvir, né? Vá acompanhando. Do lixo ao luxo. Que interessante, né? Do lixo, saiu do lixo para o luxo. Vamos ver? Ótimo. Em favela do Rio, vira parque com vista para o mar. Que interessante. Vamos lá. Quem vai ao parque Cipiê, na comunidade do Vidigal, não imagina como era o lugar dez anos atrás. Pequenas ações transformaram o espaço. Vamos lá. Todo mundo vinha jogar lixo. O cara comprava o fogão e deixava o fogão velho dele aqui. Comprava a geladeira, jogava a dele aqui. Jogava um animal morto. Chegava no verão, ficava um cheiro muito forte. Com certeza, se é um animal morto, o cheiro forte, ruim. E eu cheguei num ponto de querer me mudar desse lugar. Conta, Mauro Quintanilha. Músico, morador do Vidigal e criador do parque Cipiê. No começo, foi um trabalho de formiguinha. Por que um trabalho de formiguinha? Porque é um trabalho lento, mas que consegue chegar ao seu objetivo. Mauro e um amigo tiravam o lixo de dia e os moradores jogavam o lixo durante a noite. O trabalho parecia não ter fim. Até que veio a ideia de dar um tratamento paisagístico ao antigo lixão. Estava criada, estava criado o parque Cipiê. Vamos para a outra página. Veja, a imagem. Quer dizer, esse lugar que vocês estão vendo agora, é uma vista para o mar. Então, deixou de ser. Saiu do lixo para o luxo. Certo? Então, foi um trabalho de muitos anos e conseguiram transformar um lixão em um luxo. Então, por isso que diz, do lixo ao luxo. Se todos colaborarem, os bairros, as ruas, as cidades e o mundo podem ser mais limpos e cuidados. Um ajudando o outro, fica mais fácil e não sobrecarrega ninguém. Então, se a gente ver alguém pegar um lixo. Ah, tem um terreno ali. O dono não construiu. Ah, o lixo hoje não passou. Pega a sua bolsinha de lixo e vai jogando. Aí, às vezes, o dono coloca. Não jogue lixo aqui. O povo joga. Então, foi nesse lugar que transformaram num lixão. E teve pessoas que, junto com outros, um fazendo a sua parte, mudaram o lugar. Viram como está bonito? Então, isso aqui, vocês estão vendo aí no livro de vocês também. Era um lixão. E foi transformado nessa maravilha. Não é? Que é de frente ao quê? Ao mar. Então, quando um ajuda o outro. Cada um fazendo a sua parte. Há uma transformação. Ah, na minha rua tem muito lixo. Uma bagunça. A gente vai o quê? Fazendo a nossa parte. Conscientizando o nosso vizinho que não pode. Tem que deixar o carro do lixo passar. Não pode estar jogando em terrenos que esteja abandonado. Que ali não é uma lixeira. Não é? Então, vamos lá. O desafio. E você? Ajuda seus pais ou responsáveis. De alguma forma, acudiar bem? No caso da sua rua, em que mora? Por quê? Dois. O bairro onde você mora, no caso. A rua que você mora. É bem cuidado ou mal cuidado? Vamos observar? Legal. Agora, vamos para a página vinte e seis. Não é? Eu falei o quê? Que outro dia, estudamos o quê? Que a rua tem história. O bairro também. Então, aí tem. Bairro tem história. Não é? Se uma rua tem, um bairro tem. Que o bairro é o quê? Um conjunto de ruas. Que no bairro pode ter o quê? Um posto de saúde, supermercado, mercearia, farmácia, lanchonete, padarias. Tudo que temos em nossa cidade pode ter em um bairro. Certo? Por quê? Porque ali, quem vai fazer as compras, vai ser as pessoas daquele bairro. Ah, tem um frigorífico? Tem. Então, pode ter de tudo nesse bairro. Certo? Vamos lá. Bairro tem história. Aqui nós temos duas fotografias. Essas fotografias retratam o mesmo lugar, só que épocas diferentes. Épocas diferentes. Vamos lá. As fotografias a seguir, retratam o mesmo bairro em épocas diferentes. Vamos observar as transformações que foram ocorridas. Na primeira imagem, é Ponte Maurício de Nassau, em Recife, em 1930. Observe a fotografia. Já a outra, que é a fotografia B, é do mesmo lugar, só que no ano de 2017. Veja que uma é 1930 e a outra, mais atualizada, 2017. Observe as diferenças. Não é? As diferenças. Nós podemos observar, de uma fotografia para a outra, a diferença de quê? Das construções, de novos prédios. Não é? Observe. A quantidade de prédios que nós temos na figura A e na figura B. Os prédios. Temos o quê? A modificação dos transportes. Observe os transportes de 1930 para 2017. Observem aí no livro de vocês. Não é? Nós podemos também observar o quê? A iluminação. Observe como era a iluminação. E também o calçamento. Pode observar essas partes que eu falei, se não temos muitas diferenças. Não é? Veja o transporte que era em 1930 e agora 2017. Na figura. Certo? Observaram? Legal. Então, hoje nós falamos de quê? Sobre o bairro. E já sabem que Neópolis, Ilha das Flores, não são divididos em bairros. As nossas cidades são divididas em ruas. Certo? Ilha das Flores, Neópolis, Santana do São Francisco, Pacatuba, Brasileiro Grande. São cidades que não estão divididas ainda em bairro. Certo? Estão divididas em cidades. Oh! Desculpe! Oh! Cidade. Ruas. Diga! Tô ficando até louca. Certo? Então, lembre-se que nossa cidade está dividida em ruas. Certo? Então, qualquer dúvida pode me chamar no privado para que a gente possa tirar as dúvidas. A gente pode fazer um videochamada. Certo? Então, eu vou marcar as páginas que vão ser respondidas em casa. Tá certo? Vai ser o caderno 2. Anotem aí, páginas, páginas 23, 25 e 27. Certo? São as páginas que nós vamos responder. E qualquer dúvida, pode me perguntar. Observem as figuras, observem a sua rua, certo? Um beijo e bons estudos para vocês.